A Prefeitura de Guaxupé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou nesta terça-feira, 13 de julho, o cadastramento de um novo grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Pessoas sem comorbidade, com idade de 45 a 49 anos, podem fazer o cadastro para imunização. O cadastro é feito pelo site www.guaxupé.mg.gov.br barra vacina, tracinho Guaxupé. E pelos telefones que aparecem na sua tela. No momento da vacinação, é necessária a apresentação da carteira de identidade e o cartão do SUS.